Vem comigo e eu não rasgo a sua cara. Eu sou mais Uruk. Vem comigo e eu não rasgo a sua cara. Bastem os traidores! Isso aqui é sangrado! Humano nojento! Já te matei antes, guardião. Posso te matar de novo. Com licença! Com licença! Estou aqui, você embora? Vem comigo e você tem algo de medo! Vem comigo! Eu não aceito ele! Aqui, você não pode conter mais! Me faça minha orelha e não, patente! Chega! Corre! Esse é o pior! Não será nada perto do que eu fiz! Chega nele! Está feito. Ele vai dar no seu pescoço! Fica aí! Você não vai escapar duas vezes! Tenho tantos brinquedinhos novos pra te mostrar! Não! Feito! Tempo! Se acertem ele! Chega! Deveja ele! Desista! Deveja-me! Desista! Desista! Deveja! е! Deveja! Deixem ele acertar a sexta-feira! Deixem ele acertar a sexta-feira! Não é provável! Corram! Glóbes inúteis!